What, 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 what Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo É o seguinte galera, ontem de manhã não rolou vídeo por um motivo Estávamos dando um tapa no cenário do canal Agora temos aqui um novo papel de parede aqui, muito legal Então eu fiquei até tarde colando É por isso que infelizmente eu não consegui editar a tempo para o vídeo chegar de manhã Se você já me seguia lá no Instagram eu já estava sabendo da novidade É por isso que é muito importante que você siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela Tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram que eu estou sempre em contato com vocês A gameplay de hoje é uma continuação da última gameplay Então é muito importante que você tenha assistido para você entender aí o decorrer da história Está muito bacana e espero que vocês gostem Depois de duas raids, será que a gente está satisfeito? Não! A gente está indo em outra que vai estourar daqui mais ou menos uns sete minutos Também leva quatro Agora a gente tem que torcer para ser Tiranitar para fazer um de cada Mas se vir eu estou de Snowys também não vou ficar triste Está ótimo! E ele não pode fugir? Jamais! Mais uma RANGE! Haha! Tiranitar galera! Sério, está muito longe então a gente teve que pegar o carro para ir até lá Está lá depois do paraíso A gente andou muito também para pegar o carro Mas a gente está dividindo o grupo porque falam que quanto menos pessoas melhora aí a quantidade de itens Então nove pessoas vai ser bom! Provavelmente vai ser eu! Vamos nessa aqui, privadão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha só! Cara, a cadeira já está voltando para variar Já! Nem começou ainda! Meu Deus! Não vai! Olha só! Vamos lá! Galera! Depois de um bug assustador aqui Vamos nessa! Nove pessoas! Tem uma Blithen marota aqui! A gente tem que pegar com a EV bacana e tem que pegar também TM! TM vale muito a pena! A gente fechou a calçada! Olha a galera! Olha a galera! Olha a galera! Olha a galera! Um peso! Segundo vapor eu acho que é o meu segundo Pokémon galera! De boa! Já era! Vamos lá! Vamos lá! 2037! Então o IV dele não é muito bom hein galera! 12 Fulbra Frambro! Ah! TM! Maravilha! Maravilha! Nove bolas! Beleza! Nove bolas! E vamos capturar galera! Vamos lá! Ele não tem um IV bacana! Porque o melhor é dois mil e oitenta e poucos! Se não me engano! Valeu maninho! 2097! Já estamos dizendo aqui! Beleza! O meu é 2037! Então eu vou jogar um abacaxi só pra gente testar galera! Lógico! Vambora! Vambora! Vermelhaço! Excellent throw! Você vê que eles não gostam muito de Exxon né? Eles tem pelo conceito! Ah! Uma bola! Vai! Uma bola! Eles não gostam... Eles não gostam... De excellent throw! Mas a gente vai tentar! Só pelos 2500 galera! Peguei! Boa! Agora vamos lá! Desperdicei quatro bolas! Que eu já tava tipo... Que interessa que pegue! Vai! Tá! Agora a Adriana vai segurar de novo! A última vez que a Adriana segurou, eu perdi o Pokémon! Mas dessa vez vai ser excelente! Não, não, não! Eu só tô mandando energia positiva! Vamos abacaxi galera! Vamos lá! Caraca! Ele deu dois pulos! Nossa! Ele tá muito bravo! Ele tá muito bravo! E vai! Vamos lá! Vou esperar ele pular pra jogar! Bate! E... Pula! Bate! Beleza! Ótimo! É esperar pular pra não vacilar! Hummm! A última vez que a gente vai tentar com o abacaxi e depois a gente vai dar um Jasper! Espere ele pular! Espere ele pular! Pula garoto! Eu não sei! Não! Peguei! 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 Ah! É galera! A gente arriscou porque ele tinha um IV baixo! A gente já tinha um com mais de 90! A Adriana representou em todos! Pegou todos! Todos! É galera! Não ficou! Mas tudo bem galera! Porque apareceu outro! Outro! Tiranitar! E a gente também vai atrás dele! Essa vez a gente vai pegar! Isso aqui eu não quero saber! Não quero perder mais! Vai ser Gold Raspberry mesmo que for CP ruim! Ele está proibido de fugir! Eu vou sair daqui! Exatamente! Vamos nessa! 20 minutos! Vamos lá galera! Dessa vez a gente pega! Dessa vez a gente pega! Vamos nessa! Agora agora abacaxi nem pensar! Vamos lá! Eu já falei! A minha sorte foi 8! Uma bola! A gente tem que ganhar 2 Smart Blue Bites! Se não eu vou fugir! Ae! Foi! Vai! 2097! 2097! Puta! 2029! 2037! Eu acho que foi isso! Ah! Ganhei no MT! Ah! Não ganhei no MT! Não ganhei no MT! Só ganhei no MT! 9 bolas galera! 9 bolas! Com 8 fast! Vamos lá! Vamos lá! O CP dele! 2037! O IV dele não é muito bom galera! 2097! Está muito baixo! Então vamos tentar abacaxi primeira vez! Vamos lá! Dessa vez a gente pega! Agora vai! Agora vai! Eu não perco metade das minhas bolinhas com ele rebatendo! Eu falei que ia jogar abacaxi! Já está chegando o segundo! Vai garoto! Beleza! Foi boa! Gold Raspberry! Quero nem saber! Não vou perder mais um hoje não! Gold Raspberry! E vamos nessa! Tiripula e a gente vai galera! Beleza! Vai que vai! 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 Caraca! Mais uma Golden! Vamos pegar sim! Pula garoto! Pula! Pula bonitinho! Perdi! Vai! Caraca! Segura! Segura! Mais uma! Mais uma! Eu perdi! Caraca! Diminuindo 15% de chance! 2062! Vai! Caraca! Segura! Agora vai dar sorte! Agora vai dar sorte! Uma bola! Uma bola! Pelo menos a gente acertou galera! Agora é só rezar! Chateado! É galera! Infelizmente! Pois é! Infelizmente! Infelizmente! Eu vacilei! Não deveria ter jogado tanto abacaxi mesmo! Deveria ter capturado de uma vez! Mas! A ambição foi maior aí! Então! Infelizmente! Acabei jogando muitos abacaxis! Acabei perdendo esses tiranitar! Fiquei muito! Muito triste mesmo! Mas! Infelizmente! Não tenho o que fazer! Nas próximas vezes! Eu vou tomar mais cuidado! Para que não perca! Nenhum tiranitar! Dando sopa! É! Mas! A gameplay! Ainda não acabou! Vai ter ainda mais uma parte! A parte final! Onde vão fazer mais raids! Que esse dia foi cheio de raids! Mas! Foi muito bom! Foi um dia muito produtivo! Eu espero mesmo que agora! Esse final de semana! Eu faça mais raids com vocês! Então! Se você não me segue! Lá no Twitter! Ou no Instagram! Corre lá! Me siga! Que é assim que a gente vai fazer raid! Eu aviso vocês por lá! Bom galera! O vídeo de hoje! Vai ficando por aqui! Muito obrigado a você que assistiu! Se você ainda não deixou seu tapa no like! Deixe que é muito importante! Ajuda demais o canal! Não custa nada! Se inscreva! Caso você não é inscrito! E claro! Me siga nas redes sociais! Como estão aparecendo aqui na tela! Beleza galera! Nos vemos no próximo vídeo! Um grande abraço Tiger! Fui! Tchau! 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 Tchau!